Chasque gaúcho que vem chegando Dá uma de casa e no teu rancho vai entrando Pegue uma erva da zoela, prepare o teu chimarrão E vamos juntos cultuar a tradição Chasque gaúcho que vem chegando Dá uma de casa e no teu rancho vai entrando Somos gaúchos de fato, de alma e de coração E o nosso chasque ecoa ao som de gaita e de violão Chasque gaúcho que vem chegando Dá um de casa e no teu rancho vai entrando Nós queremos entrar no teu rancho Aonde quer que você esteja Para trazer o nosso chasque de solidariedade O nosso chasque de fé e de esperança Especialmente com todo o povo gaúcho Que está sofrendo uma barbaridade Com essas enchentes Tudo que está acontecendo aí nesses últimos dias E é claro que a gente quer Com esse nosso programa Como eu falei, chasque de esperança Porque o povo gaúcho é um povo forte e aguerido Que vai dar a volta por cima, claro que sim Há um momento de reconstrução E a gente quer oferecer esta programação Especialmente então a todo o povo gaúcho Que está passando por essa situação toda Não afrouxamos, vamos em frente O patrão é grande Vai nos dar toda a sabedoria e discernimento Para enfrentar de frente E reconstruir o nosso Rio Grande E esse mate agora eu quero oferecer com muito carinho Com muito apreço ao nosso querido João Paraíba É, lá da Paraíba Mas é um cara que faz um trabalho belíssimo Em prol da nossa cultura, da nossa tradição Ele sempre faz os vídeos aí Grava os vídeos do saudoso Porca Vé Do Cordeon, dos Serranos É, inclusive com o Tiãozinho do Cordeon Uma oportunidade em Canoinhas O João Paraíba tem lá o seu vídeo gravado Lá com o Tiãozinho do Cordeon Peço que sigam lá O canal João Paraíba no Youtube Belíssimo trabalho, belíssima contribuição Que faz este Paraibano Mas gaúcho de coração E ele nos mandou Um material que ele gravou lá em Canoinhas Lá no Galpão Missioneiro Um galpão mais autêntico Que nós temos aí no sul do Brasil O patrão Vianney Ferlin É, daqui a pouco nós vamos Fazer uma visita lá em Canoinhas Conhecer pessoalmente o Galpão Missioneiro Mas agora vocês vão conhecer Através do vídeo que o João Paraíba nos mandou Um pouquinho do que tem lá no Galpão Missioneiro Inclusive com uma música Do Maurinho Monteiro Falando e homenageando o patrão Vianney Que tal? Ah, e o João Paraíba captou tudo isso E gentilmente nos mandou para cá Tá bom? Obrigado João Paraíba Patrão Vianney Galpão Missioneiro em Canoinhas Em breve estaremos para ir conferindo Tudo de perto Este autêntico galpão Que foi inaugurado E na sua inauguração Foi aceso o fogo no chão Que está até hoje Não se apagou É a chama da nossa tradição Que nunca se apaga Nas mãos destes gaúchos Centauros Que mantém firme As rédeas da nossa tradição Eis o homem Eis o homem Patrão Vianney Ferlim De Canoinhas Do Galpão Missioneiro Através do trabalho Do nosso querido João Paraíba Que especial Acompanhe Pois bueno Então nós estamos aqui Na beira deste fogo Este fogo está aceso Há 17 anos Foi aceso na inauguração Uma cerimônia muito bonita O Pedro Taça É o homem que acendeu o fogo E por capricho Nós resolvemos Preservar ele sempre aceso Dia e noite não deixamos apagar Isso é apenas um capricho pessoal Isso já fazem 17 anos E a história do galpão Ela nasceu É um sonho antigo Pela profissão Morei muitos anos No Amazonas No Pará E sentimos lá Muita saudade Das coisas do sul E por exemplo Com a minha esposa Sempre nós dizíamos Que quando voltássemos Possuíamos levantar um galpão Daqueles que os poetas falam Lá no Rio Grande De fogo de chão De fandango Vale gaúcho Boia campeira Cavalo no galpão E tudo mais E assim foi E aconteceu O nosso sonho Está realizado E ele é considerado Por muitos artistas Lá do Rio Grande Hoje Como sendo O mais autêntico Galpão nativo do sul E isso nos honra muito Nos honra por demais Então é É uma história de vida Já são 17 anos Que estão por aqui E sonho realizado Sonho realizado Estamos aqui Para receber os amigos Sempre de braço aberto Um chimarrão nunca falta Seja aqui Seja no rancho Lá do sul São vários ambientes Para a gente ficar Bastante à vontade E a gente É o maior prazer nosso É estar com os amigos E receber os amigos E quero dizer Que nesse momento Quem faz esse trabalho É meu amigo João Paraíba Sempre vem nos visitar E pegar um amor Pelas tradições do sul E a gente fica honrado Por isso Tio João Deu agradecimento Especial Esta é uma singela homenagem A um grande parceiro E amigo Que mesmo deixando Sua querência Preservou na essência O amor por este pago Receba esta homenagem Meu amigo Nestes versos Que te trago Em busca de novos caminhos Um gaúcho deixou a querência Porém preservou as origens Gravadas na consciência Vivendo longe do pago Sonhava um dia a voltar Após cumprir sua sina Em Santa Catarina Chegou pra ficar Após cumprir sua sina Em Santa Catarina Chegou pra ficar Hoje o galvão missioneiro É o guardião da história Santuário deste gaúcho Despido de luxo E coberto de glórias Santuário deste gaúcho Despido de luxo E coberto de glórias Ao chegar em Canoinhas Fez ali sua morada Realizando seu sonho Nesta terra abençoada Construiu este galvão Bem ao estilo canteiro Reverenciando com fé O índio Cepé Bravo herói missioneiro Reverenciando com fé O índio Cepé Bravo herói missioneiro Hoje o galvão missioneiro É o guardião da história Santuário deste gaúcho Despido de luxo E coberto de glórias Santuário deste gaúcho Despido de luxo E coberto de glórias Este homem que vos falo Merece o nosso respeito Posso afirmar aos senhores É meu amigo do peito Ao longo da trajetória Desde curi foi assim Tenho um agradeço pelo nome Eis aqui o homem Vianney Berlim Tenho um agradeço pelo nome Eis aqui o homem Vianney Berlim Hoje o galvão missioneiro É o guardião da história Santuário deste gaúcho Despido de luxo E coberto de glórias Santuário deste gaúcho Despido de luxo E coberto de glórias Santuário deste gaúcho Despido de luxo E coberto de glórias Parabéns, meu amigo Parabéns, Vianney Berlim